Gente, se tem uma coisa que eu gosto é camisa com história, né? Vocês sabem. E camisa com data, né? Camisa que você pega e que você saiba a data. Essa aqui é um ABC de 1999, que a gente sabe que é 1999, por causa da história que tá aqui na manga. 400 anos de Natal. E que marca é essa, hein? Uma jangada com mar. Ah, gente, olha a sutileza dessa marca. Marca é pra ganhar prêmio internacional. Coisa de maluco. E aí, claro, ancora a camisa que não tem nada mais, né? Uma camisa simples. Sam's, isso aqui a gente já teve outros modelos com essa camisa. Esse topper aqui que é prateado também a gente já conhece. Essa gola a gente já conhece. A etiqueta a gente já conhece. Esse topperzinho aqui atrás a gente já conhece. Mas com 400 anos, meus amigos. Só que esse modelo de 1999. A gola, a gola não, a manga, um falso preto, né? Escrito topper. A capa também gosta muito de fazer isso. Camisa comum, né? Camisa cara de anos 90, tecidos de anos 90 e tudo mais. Aquele tecido texturizado, né? O que hoje seria quase, quase aí, ó. Quase grosseiro. Nada aí, ó. Tudo sublimado, ó. Não tem nada. A camisa veio pronta. Um recorte só. Aqui, pronto e acabou. Mas, tá aí, né, gente? Camisa com história. E isso eu gosto e dou valor. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.